Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, bora começar mais um vídeo cabuloso aqui. E antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra vocês, se você é um camarada aí, mano, que tá ruim no CS, quer evoluir, quer ficar bom de verdade, descobriu o segredo pra ficar bom e abrir sua mente, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir no CSGO aí. CSGO não, né? CS2, com dois pés na porta. Na mentoria, rapaziada, eu não jogo com você. E outra coisa, a mentoria não é um curso. É uma mentoria que eu vou entrar com você no servidor e te ensinar os truques, te ensinar tudo o que você precisa pra você ficar bom no CS, com dois pés na porta, fechou? Quem estiver interessado na mentoria, rapaziada, pode me chamar lá no Instagram, com dois pés na porta, o Instagram é esse, tá aparecendo até o de vocês aí, fechou, mano? Me chama lá pra gente conversar sobre valores e tudo. A mentoria é algo rápido, barato, que vai ajudar você a ficar muito bom com dois pés na porta, fechou? Então, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 15k de inscrito, fechou, família? Tamo junto demais e... Bora, bora, aqui o tiro pega, aqui a bagaça é doida. Pega não, esse jogo tá porco, esse jogo tá porco. O jogo é bom pra c****, meu filho. O jogo é bom, mas esse jogo tá porco. Não, você tá porco. Não, você também tá. Não tô não, tô matando pra c****, filho. Então vamos ver, vamos ver. Eu tiro a tema. Se não matar 30, tá ruim. Mas na moral, cala a boca mesmo. Vai subir de hate por minha causa. O seu hate tem que ser no mínimo 5.000, cara. 5.000 no mínimo. Você tá com esses pontos aí por causa do PP ruim. Por causa do PP eu c****. Tem L. Morre não, filho, L. Ah, tem dois, por isso não morre. Fica, liga, liga, liga. Corre a tira aí, ó. Puta, mas não liga. Tem isso. Esse cara tá jogando só pro meio? Tá jogando no morro. Eu ganho o B. A, B, último. Pode tá L. O último eu deito é Canela. Ai, ele não tem TK, não. Ai, ai. Tem que ter um de dano nele, mano. Fica, liga, fica, liga. Oi. É, vem, smoke do céu aí, velho. Tem L. Muito cego. Cuidado com a C, cuidado com a C, mano. L, L. Com muita, tá? Começa. Eu tô com mais. Talvez você vai ganhar os moques na janela. Pega esse aí, L. Fica com você, Hans, bora. Toma ele não. Trader, eu. Trader, eu. C, TV, mercado. É, tem um cara no rato aqui, mano, 100%. Ah, nada. Ah, 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 na areia, na areia. Nice, cacau. Fica com você. Talvez entre Django. 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 Eu vi barulho de Django. O cara sumiu, irmão. Deve ter de ser. Cara, o cara não abre. O cara não abre no CT, mano. Portão, portão, forest. Mas é portão, cara? Tá no forest. Tá no forest. Nossa, que que é portão, pelo amor de Deus? Tá no forest. Tá no forest. Só, só, só. Só, 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 só. Tá muito cego. Olha o lurker do amigo, olha o lurker do amigo lá. Foi lurker não, tô com o time. Tá ajudando muito. Tá sim, pô. Daru. Ah, o cara já. Oh, Hans, oh Hans, what? Arraba, vai. Alp meio, já não. Alp meio, já não. Alp meio, já não. Alp caverna. Alp meio. Alp meio, já não. 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 Olha a diferença de mim, Hans. Eu sou bom. Eu garanto, Hans. Eu jogo no meu peito e falo. Pode garantir isso. Não pra isso. Eu tava smokado, cara. Tinha um moleque na janela comigo. Deus, cara. Pô, valeu pela bug, viada. De nada. Salvei. Eu te salvei, eu te salvei mesmo Dois, dois, dois Salvei o inimigo da morte Eu te salvei, eu te salvei, eu morri Eu te salvei Cê viu? Sou suí Olha lá, olha lá, olha lá Você é péssimo, Hans, você é péssimo Da baleninha, você é ruim Olha aí, não tá nem conseguindo quebrar smoke ruim Eu quebrei Caraca, velho Tá ele, tá ele Ah, o cara tá aqui comigo aqui, ó Já vazei Tô imitando o Hans, cara Tô fazendo cosplay de Hans Tô fazendo cosplay de Hans Tá pinando tudo que é salve aí Tá pinando tudo que é O cara não parece correr com o boneco, é? Oxi, ó o cara ali Ah, Beninca, na moral Não, Beninca Que isso, cara E um liga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Um meio, um pecinha Tá meio, tá meio, tá meio, tá uma avançada Avançada meio lá no top mid Um cara só Ué, é O que vai smoke do Ellie, quebrei Prazer da lá É Ai, tá no aqui mesmo Tá na fala dele, ó O cara vai só B, rabo só rato Puxou B, bom, é só rato B Vai, come smoke no chifre O cara vai prever isso não Não vou comer não Come, confia, confia Olha lá, ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou ter um teco Eu vou ter um teco aqui, pera aí Gameplay de alto nível aqui nesse time Ah, na moral, cara Eu nunca mais tinha pra jogar Cara, você ia ficar muito depressivo sempre Não, eu sou feliz sem você Ya, ya, voltei Palácio Palácio, pulou Morre Opa, acho Spotou Tô indo Nossa, tá todo mundo ali na minha Tá os quatro Tá os quatro Tá os quatro Cadê o Lurker? Tem um cara atirando Tem Lurker Tava os quatro lá Caral Oh, Hans Oh, Hans Olha a minimapa uma vez na sua vida Cara Eu também sei que tava os quatro lá O Hans é muito ruim Exportou todo mundo lá Cara, eu tô cagando você, cara Da nada Você me ama, cara Para Caguei pra sua ruindade Olha o folgado abrindo no meio Tá achando que joga Mais um caverna 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 Mais um 90 mil C4 tava lá Olha lá Olha lá Olha lá Comunica pro Gostoso Olha a bug dele Olha a bug dele Olha a bug dele Olha a bug dele Segou todo mundo Olha Segou todo mundo a bug do vermelho Isso Eu não vi Tá no palácio Último É caverna O salto 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 Tem mais um caverna Vai escapar Vai escapar O salto Ótima bang Bangu A shotgun O salto Não é Acontece né Falava Macei Tava meio Tava meio Ele tá no pac.. Air Ah Eu bindei o cara Por quê? Eu trolei muito agora É muito negativo Que isso, eu morri atrás de parede Sim, é fone sem filme, só que eu não consigo apertar a distância Pra falar Fala, cismine Minha flash Viga um Ah, eu acertei, graças a Deus Achei que tinha pinado Toga esse meia pra nós aí, vou abrir e vou dar aqui Cagou Cê tá tirando, né, Gustoza Cê tá me tirando, né, Gustoza Tá tirando a minha história Ah, qual é, Zé Aqui, ó, quero ver se ele vai falar cagada de novo Ó, o que que eu vou fazer com esse menino O, o, o O Olha ele aqui, ó Olha a mensagem Olha a mensagem Onde que tá E acertou Meu Deus Meu Deus, que bela Que bela seguida Tá cheatado Cheater meio, cheater meio Um de vida, um de vida, outro Meio Vamos vir um atrás do outro Agora Dei 99 de dano Um de vida, um de vida, um de vida Eu já tô com medo Um de vida Ah Cara, eu não confia na minha calva Eu tirei 96 Agora ninguém deu a cara de caverna Palácio 1 Tem meio O Ronald já morreu do palácio, eu vou deixar, tá? O Ronald é muito inteligente, ele tá olhando caverna, sem que já tem um moleque de scout mirando pra ele Sem inteligência Vai passar aéreos Pode dar pra janela e ir pra liga de onde Eles não quebraram a janela no meio Palácio, palácio Cara, cara, saí Cara, perdi Eu disse que ele é palácio Comeu o CT, eu acho Hum, CT Nossa É tudo de ar Tem um kit Tem um cara na B Não, tem não Abre mata, vai Abre duro É, falta de mulher, esse aí é eterno É fato É É Mais nada mesmo Mais nada mesmo Pulo bem Pulo bem Pulo bem Pulo bem, pulo bem Pulo bem, pulo bem Pulo bem Vai parra velho Nem tem a C4 aqui Tá assim aí, ó Vai, agora vem Sobra Não sei nonde mais Não sei nonde mais Mais um pra direita Não dá extrema nesse Faltou, faltou Matou, 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 matou. Como, como. Está ganhando. Os três? Os três! Aí eles não dá manga. Cadê? Cagou, cagou. Ai, meu Deus, você vai adicionar, acima o meu perfil, como minha mãe. Manguei liga, manguei liga. Segue, segue, muito segue. Caraca, que, cadê? Que isso? Meu amigo? Que do... Ct, ct. Que isso, cara? O cara manda um HE, mata doido. Tinha um... Tinha um... Fogo no Cd... Um fogo não deu nada. Um mole, ele não deu nada. Que isso? 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 E quatro! Corre! Gritando, vou correr mais rápido. Gostei da molha, gostei da molha. E vamo pá, vamo pá, vamo pá. Os caras estão em choque. Pro meio, pro meio mais rápido. Ele veio de não bater bem na cabeça não. Ah, ele é doidinho na cabeça. Peguei pro cima da liga. Aí volta rápido. Brincadeira, vou manhar. Já tá no L aí. Tá no CT. Minha noção de jogo é absurda, né? Viu, Hans? Você não tem meta nenhum nas suas vitórias. Valeu aí, manda o Pix depois aí. Mandar, mandar, mandar.